Olá pessoal do BG2, estamos de volta com mais um episódio da série Guia de Componentes Acessórios e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui falando sobre inserts customizados. Mas antes da gente dar início ao vídeo de hoje, eu queria ler a mensagem deixada no vídeo anterior em que a gente apresentou os produtos da Artboard Games e a gente falou sobre duas opções de como você está transportando seus jogos, que é a bag e a mala que eles desenvolveram. E o Jonatas Lima mandou a seguinte mensagem para a gente. Estou gostando muito do canal, estão abordando assuntos bem variados. Tem o cardholder e o gameholder e realmente eles melhoraram muito a jogabilidade. Para levar os meus jogos, uso uma mala ou mochila expansível e fica excelente. Segue o link do anúncio e parabéns pelo canal. Valeu Jonatas, obrigado pela sua participação e por estar mandando essa mensagem para a gente e quem compartilhou uma mala que é expansível, ele mandou o link do anúncio. Essa mala custa R$50,00 e o interessante dessa mala é que ela é no formato quadrado. Então ela é ótima para você poder estar colocando o seu jogo ali dentro, porque ela vai ficar no formato exatamente do seu jogo e ela também tem essa facilidade que depois que você utilizou a mala, você pode pegar ela e reduzir a um tamanho mínimo e está guardando sem ocupar espaço nenhum, de repente no seu armário ou na sua prateleira. Depois ele complementou, mandando uma outra mensagem falando realmente da mala que ele utiliza, que é uma mala com rodinha e um pouco maior. Essa mala é interessante porque ela facilita muito o seu transporte, que às vezes você coloca vários jogos ali dentro e a mala pode ficar pesada. E com a rodinha vai ficar bem fácil de você estar carregando para qualquer local. Essa mala custa mais ou menos R$150,00 e eu vou estar deixando aqui nos comentários os dois anúncios que ele mandou para a gente para você poder estar verificando. Valeu Janos pela sua participação, continue participando, façam como ele, mandem suas mensagens, críticas, dicas e sugestões que sempre que possível a gente vai estar falando aqui nos nossos vídeos, tá ok? Então vamos lá, vamos começar o assunto de hoje em que a gente vai estar falando sobre inserts customizados. De repente se você está começando no hobby agora e não sabe o que é um insert, um insert é aquela parte de plástico que vem dentro da caixa, eu deixei uma aqui para poder estar mostrando para vocês, né? Essa parte de plástico que vem dentro do jogo e que permite que você, depois de ter destacado todos os componentes do jogo, está aguardando e organizando eles aqui dentro. Então tem um espaço para você estar colocando os tokens, para você estar colocando os dados e as cartas do jogo. Isso aqui é bem útil porque aí vai estar organizando o seu jogo dentro da caixa para que eles não ficam soltos e de repente pode até danificar conforme você vai movimentando a caixa e também facilita na hora que você for fazer a preparação do jogo, já que vai estar tudo aqui organizado, então você vai pegar um app e vai ficar separando toda hora. Então se os jogos já possuem inserts, por que eu vou precisar então de estar utilizando um insert customizado? E eu vou apresentar três motivos para vocês. O primeiro é porque alguns jogos não vêm com inserts. O segundo é porque quando você esliva as cartas do jogo, pode ser que elas não caibam mais no insert. E o terceiro é para quando você compra várias expansões de um jogo e sabe que na caixa básica caberia essas expansões, mas pelo fato do insert não ter sido pensado na maneira correta no início, ele não comporta essas expansões. E de repente se você está comprando um insert customizado, você vai poder colocar todas elas juntos, facilitando bastante a sua vida. Além desses pontos que eu acabei de mostrar, existem três grandes vantagens de você estar utilizando um insert customizado, que são os seguintes. Primeiro é o material utilizado por ele, que eles geralmente são feitos de madeira, uma madeira leve, então eles são bem resistentes e fica com a apresentação muito agradável. O segundo é que eles não são uma peça única. Só para vocês entenderem, o insert feito pela própria fábrica, ele é uma peça única de plástico. Então se você for tirar ele de dentro da caixa, você vai tirar ele completo. Já os insert customizados, eles são feitos por módulos. E esses módulos você vai tirando e colocando na mesa, e ele já funciona ali como um recipiente para aqueles componentes. Então a gente mostrou no episódio anterior o game holder, que você pode estar utilizando justamente para isso, e com o insert modular você não vai estar precisando ali de estar utilizando o game holder, ou então aqueles copinhos para poder separar os componentes. Então vai agilizar muito o seu setup inicial. O outro motivo também é que quando você for guardar o jogo, os componentes já estão ali no recipiente. Então você só vai pegar os que você utilizou, colocar ali novamente e depois guardar ali na caixa, e vai ficar bem mais fácil. A outra vantagem é a apresentação. Assim, eu gosto de repetir isso, porque eu acho que é uma forma da gente estar trazendo novas pessoas para o hobby, é através do aspecto visual. Então os jogos com artes bonitas, os acessórios que são bem feitos, tem esse poder de conquistar as pessoas, de prender a atenção das pessoas. E um jogo com o insert customizado, assim que você abre a caixa, você pode estar derrubando aquela barreira da pessoa, de repente estar olhando e falando assim, ah, esse jogo deve ser muito difícil, tem muita coisa, e vê aquele bando de saquinho, bando de token lá largado lá dentro, ele já se assusta, de repente não quer mais jogar, e com o insert não, ele pode estar criando essa curiosidade de saber o que tem ali dentro. E aqui no mercado nacional, a gente tem ótimas opções para poder estar conseguindo comprar os inserts customizados. Eu vou estar falando de duas delas, que é os inserts produzidos pela Bucaneiros Jogos, e os inserts produzidos pela Print & Cut. A Bucaneiros Jogos dispensa qualquer comentário, todo mundo conhece, sabe que o material deles é fantástico, que o trabalho deles é fantástico. Eu queria aqui falar mais da Print & Cut, porque eu vejo que muitas pessoas perguntam nos fóruns se é um site confiável, se pode comprar, e a gente já teve a experiência aqui com ambas as lojas, e todas as duas foram muito positivas, tá ok? O insert da Print & Cut é muito bom, eles mandaram dentro do prazo, certinho, não tivemos problema nenhum, e pode estar comprando, então com eles, e o que é legal, é porque existem muitos jogos que você encontra em uma, e muitos jogos que você encontra na outra, então de repente, se você não achou no site da Bucaneiros, dá uma olhadinha lá no site da Print & Cut, de repente você encontra lá, e vice-versa, e são duas ótimas opções. E os valores, geralmente, dos insertos, giram em torno de 70 a 80 reais. De repente, muitos vão achar que esse valor é um valor alto para um acessório, mas só para a gente fazer aquele comparativo que todo mundo gosta de fazer, ah, e se eu comprasse esse insert, de repente, lá fora, nos Estados Unidos, não sairia mais barato? Por incrível que pareça, não, tá ok pessoal? Eu fiz uma pesquisa, peguei um insert do Terra Mítica como exemplo, inclusive um indicado pelo canal Watch & Play, que é muito famoso, né? E o valor do insert é 38 dólares. O que a gente estaria fazendo uma conversão hoje, daria mais ou menos 120 reais. Enquanto você encontra um insert idêntico, tá pessoal? Se você tiver curiosidade, pode olhar, o insert que é apresentado pelo site lá no Watch & Play, é o mesmo modelo do insert apresentado lá na Print & Cut, a mesma organização, tudo igual. Talvez o que mude um pouquinho o material. E o valor lá no site da Print & Cut provavelmente vai estar entre 70 e 75 reais, o que é bem mais em conta. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Eu tive a experiência recente de ter recebido o Terra Mítica, e eu organizei ele todo com ziploc, que é uma prática comum aqui minha, organizar com ziploc, porque é muito barato. Mas depois que eu fiz isso, ficou aqui um monte de saquinha na caixa, e quando a gente ia jogar, dava muito trabalho pra organizar na mesa, e depois pra guardar também, porque eu uso ziplocs de tamanhos diferentes, então isso dava uma trabalheira. E foi aí que eu decidi, não, vou experimentar comprar um insert. E fiz o meu pedido através do site da Bucaneiros, e fiquei satisfeitíssimo, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra falar pra você que realmente vale a pena. É claro que você não vai estar comprando insert pra todos os seus jogos, não faz sentido, mas pra aqueles jogos que tem bastante componentes, ou que não possuem insert, realmente vale a pena, porque faz toda a diferença. Agora, se você mesmo assim achar que os inserts customizados são caros, e que você prefere investir esse valor nos jogos em si, você tem duas opções. Uma opção que eu já falei bastante aqui durante esse vídeo, que são os ziplockers, eles são ótimos porque eles são leves, são fáceis de comprar, e são muito em conta, tá ok? A única dificuldade é que, de repente, se você colocar isso num jogo que tem muitos componentes, é que ele vai dar um trabalho pra você, de repente, estar organizando depois, quando você utilizar. Porque o ziplocker, você vai ter que abrir ele, despejar todos aqueles tokens na mesa, e aí depois você vai ter que fazer o mesmo, vai ter que pegar eles, e vai ter que guardar de novo, enquanto que o insert, ele já tem aqueles módulos, e aí você pega aquele módulo ali, e já coloca lá na mesa diretamente, o que facilita bastante. Uma segunda opção, é você estar produzindo seus próprios inserts, utilizando as placas foam boards. Existem vários vídeos no YouTube, mostrando como você pode estar fazendo o seu próprio insert, e aí, de repente, você pode estar utilizando até uma organização melhor, do que esses inserts que eu mostrei aqui, que você já compra pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, para estar acompanhando todas as novidades, e não deixa aquele likezinho aí, para estar ajudando a gente, tá ok? Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho